Como é que é pessoal? Bem-vindos a mais um episódio do livro da sobrevivência. Estou-vos a dar com pão na cabeça. Agora com a picareta. Bem pessoal, no último episódio eu disse que iria partir ali a obsidia, só que não dropa nada. Nadinha, com picareta de ferro. Tem de ser mesmo com a de diamante. Então é por isso que aqui estamos hoje, para procurar diamante, porque algum dia estamos aqui perto de diamante, porque estamos ao pé de lado e ao pé de lado é costumá haver sempre diamante. Vamos tratar disso então, vamos procurar o nosso diamante precioso. My precious diamond. Bem, chega dessas coisinhas assim, treta né, com destas brincadeirinhas que não têm piada nenhuma e bem-nos diretos ao assunto que é o diamante que tantos adoram. Bem, também tenho outra novidade, a série da Lost deve estar prestes a voltar a diamante. Começámos bem este episódio. Estamos cá para tirar a volta. Diamante com fartura. Espetáculo. Diamante. Uh, espera aí. Temos de ter cuidado. Temos de ter muito, mas muito cuidado. Espera aí. Oh meu Deus, diamante. Finalmente diamante. Ah, não, não. Deixe-me pensar que eu não mando esta terra fora só por causa do diamante. Olha, viste agora. Uh, começámos bem o episódio pessoal. Muito bem o episódio. O nosso merecido diamante. Ih, bastante diamante até. Nada mal. Pronto, está aqui. Ficámos com oito diamantes. Muito bem. Mas não vamos ficar por aqui, como é lógico, porque de certeza que há mais diamante aqui espalhado. E nós vamos cavar aqui por baixo. Ferro. Isto está-nos a correr bem por agora. Eu acho que tem aqui madeira. Para a gente fazer aqui uma mesa de trabalho. Deixe-me cá ver. E temos. Dá para fazer uma mesa de trabalho. Podemos fazer já aqui a picareta de diamante. Para ir buscar obsidia. Tudo está a correr nos conformes. Tal como a gente quer. Só que parti mais um. Uma secçãozinha. E pronto. Agora vamos cavar por aqui. Aqui já. Ainda se pode aqui. Boa. E mais para baixo. Será que há diamante? Uh, redstone. É aqui certos barulhos que eu não gosto muito deste jogo. Redstone. Convém sempre colecionar o máximo de redstone possível. Ainda por cima da experiência por isso. É ótimo. Mais diamante não há para aqui. Pronto. Aqui subimos. E vamos continuando aqui em frente. Carvão. Posso levar na mesma. Se tivesse espaço até elevado. O que é que eu posso mandar fora? Os olhos da aranha. Mesmo a macia não vai buscar o carvão. Então. E o portão? Pode ir fora. Ahá. O que tinha já é diferente. Hum. Aqui nada aparece lava. Vamos agora partir para este lado. Lava. Tchauzinho. Não quero nada contigo lava. Ah. Já enchi os baldes com lava para levar lá para cima. Eu vou tirar a obsidia lá por mim próprio lá em cima. Eu vou fazer também um lago de lava infinito. Levei três baldes. Foi pelo centro. Não sei lá. Pode acontecer alguma coisa. Algum balde ficar mal. Não sei. Eu levo sempre um bocadinho a mais. Já que tenho três baldes levo os três. Uh. Espera aí. Está a partir mal. Cavar para cima nunca se deve. Mas eu às vezes. Sou muito fora da lei. Às vezes. Não é? Vamos lá ver até quando é que se pode cavar em frente. Pode-se cavar muito aqui em frente. Uh. Redstone. Ih. Boa. Estamos aqui no sítio fixe. Quero ver se posso aqui. Pá. Oito diamantes por agora acho que é bom. Acho que esta parte aqui de diamantes já não irá dar mais nada. Acho eu. Bem. Vou iniciar o Raise Minimap. E vou pôr aqui azul. Como é que é o azul? Eu não percebo muito isto. É assim. Quero um azul mais. Espera aí. Deve ser assim se calhar. Ahá. Diamantes. Um. Caso haja mais. Pá. Hehehehe. Uh. O que é que eu vi ali? O que é que eu fui ver ali, pessoal? Ai. É tão bom estar atento. O que é que eu ali fui ver? É melhor fazer assim. Queria fazer uma passagem. Muito arriscado. Muito arriscado. Vamos lá. Sim, também dá. Eu vou fechando tudo o que é lava. Só para o nosso benefício. Ai, não queria isto. Espera aí. Espetáculo. Está a correr bem. Sim. Posso aproveitar a água. Sim, deverá bastar para conseguir apanhar aquele lado. Ainda não. Chatice. Posso fazer assim agora. Oh, já está. Já estás. Faz o que quiseres, mas já estás. Já estás. Pronto. Agora fecho assim. E vou criar o meu percurso. Percurso sem quedas, de preferência. Dá jeito. E vou cavar por aqui. Dá mais jeito. Tenho aqui outra de ferro. Onde é que está a minha outra de ferro? Ai, ai, ai. O que é que me está a acontecer? Onde é que está a vir o espeleto? Não vi nada. Não brincos, né? Isto é um esqueleto. É onde? Pessoal, eu não vejo nada. Eu não quero cair Espera aí Ah! Chantice Onde é que está o esqueleto? Aonde? Isto é um esqueleto a me atacar A seta veio daqui Acho que está ali em cima Eu não vejo nada Mas porquê que me atacas? Eu não te vejo nada Filho da mãe Não me vai ver mal Mas eu vou fazer uma coisa Peço desculpa Mas Eu não estou aqui a provar nada a ninguém Porque eu não tenho maneira de o atacar E eu não vou estar aqui constantemente a ser atacado Como é lógico, né? Vou arranjar maneira de Ir para ali sem que ir na lava Se eu tivesse maneira de o atacar Eu ia enfrentá-lo Agora sim Estou aqui a ser atacado Isto eu tenho que fazer assim com calma Porque Sabem o que é que a casa gasta Em termos de lava Oh, boa Consegui tapar assim E está feito Mais diamante Ele acabou o diamante Eu queria mais diamante Vamos lá mais para baixo Quero diamante Não, acabou mesmo o diamante Bem Vou começar a bazar daqui Tem que ser pessoal Já temos alguns diamantes E não foi para aqui Que estávamos programados para vir Ferro Também temos uma boa quantia E porque Também porque eu sei que vamos demorar agora A chegar até ao nosso destino Porque Estamos teoricamente para o Disney Nunca tinha vindo até aqui Onde é que estava o escolete? Se calhar estava por aqui Não sei Mas por agora também não vou tirar do Peaceful Só partir aqui um bocadinho à volta Boa Isto é sempre muito bom de ver, não é? Bem Aqui acho que já acabou os diamantes Já acabaram os diamantes E agora como é que a gente volta? Está ali uma tocha É sinal que a gente veio dali Já, exatamente Já me estou a lembrar do sítio Ah, pois, está ali Vamos começar a voltar para a nossa cozinha Agora deve ser por aqui Que a gente veio Não me lembro agora Está ali tochas É sinal que a gente também veio daqui Não é tochas é lava Mais lava Hum Mais ferro Vou partir aqui assim E agora? Estamos no impasse, não é? Eu trato disto Eu trato disto Não te preocupes Pronto, aqui acabou O diamante também parece ser acabado por aqui Para estas rebondas Opa Isto aqui há muita lava Deixa-me aqui pôr mais outro Tochas Parece que aqui não há diamantes por perto Peraí É bom estar perdido O que é isto? Lapis lazuli Também vou apanhar Redstone Adoro estar perdido, pessoal É bué de louco mesmo Estar perdido é bué da fixe Ou então não Como é lógico Ouro Vou levar ouro Porque é bué fixe ter ouro Não serve praticamente para nada Mas vou levar ouro Lápis lazuli Vou levar Ferro Também levo, claro Opa Uma piscina de lava Bem Vindo aqui Encontrei mais ferro aqui Nas redondezas Penso eu Mais redstone Assim, assim Assim Cheio de redstone Mais ferro Opa Nada mal Posso partir por aqui Pode ser que encontre diamante Entretanto Há um disco Aqui perto também Deverá haver diamante Vou partir com a pedra Ferro dá jeito Pronto, aqui não há diamante Pronto Aqui acabou E eu não vim daqui deste lado Já me estou a enganar E Bem Adoro estar perdido Devia ter usado O raise minima para antes de sair Porque Eu é que não lembrei disso Porque Simplesmente Podia Marcar a casa E ter saído Então Pronto Já acabou Já Isto é o que? Partículas de lado Só partir aqui Não sei se não está aqui A lava quase a cair Certo? Deixem-me só testar Já Aqui a lava vai cair sempre Pronto Aqui já está Vamos ver para onde é que vamos Vamos ver para onde é que vamos Deve ser para aquele lado ali Lá do fundo E um bocadinho de break Também dá jeito para o computador Não é? Brecar um bocadinho Ele adora brecar às vezes Pronto Pronto Aqui era onde estávamos Agora Temos que ver para onde é que vamos Porque a partir daqui Eu já não me lembro Para onde é que eu fui Não Por aqui não foi Se calhar foi mesmo por baixo Não Por baixo também não Por baixo Está à procura de diamante Se calhar foi por aqui Também não Bem Aqui estamos no impasse Se calhar foi pela água Um bocadinho de lag Sobe 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 Se calhar foi por aqui Uh Tochas Está aqui Estamos no bocadinho Calma Pronto Agora seque-se as tochas Não Por aqui não cheguei a ir Pois foi Fui por aqui Por aqui Yes Já me lembro disto Ui Agora fiz dois caminhos Primeiro é o ferro todo Também quero O ferro como tudo Também acaba E dá jeito Ter o máximo de ferro Isto foi a dungeon Por aqui não explorei mais nada Só por aqui uma tocha Opa está escuro Não haverá mais nada aqui Então por aqui foi só explorar Então foi para o outro lado Pronto Já sei onde é que estou Aqui não Quem está em sustento Porra E já sei onde é que eu estou Pronto Pronto Já sei onde é que eu estou Agora é sempre a prosseguir até casa Estava no outro lado do mar Vejam bem ali no mapa Isto agora é uma zona perigosa Calma E pronto Agora é só subir até casa Isto continua um bocadinho Dangerous Vou ter cuidado aqui Isto não é para casa não Para casa é para este lado E chegamos Tão bom chegar a casa Casa Está ali No mapa Aparece a minha casinha no mapa No meio do lado Acho que é por aqui O que é isto? Os diamantes já estavam a 79 metros Era muito Como é que está ali aquele bloco? Acontecem Coisas misteriosas no Minecraft Chegámos a casa Yeah Casa Bem Terminámos Mais uma longa aventura O que é que eu queria fazer? Ai Vidro Um vidro lindo Sementes de cacau Dá jeito Lápis azul Isto aqui O que é que eu vou pôr aqui dentro? Vou pôr aqui dentro isto 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 assim também pode ser E Vou tirar o vidro E agora o vidro vou fazer isto Acho que é assim Espera aí Exatamente Isto pode ficar assim 104 E dá para mais Vamos assim E está bom Dá para mais um bocadinho 104 Isto vidro guarda-se assim Bem Terminámos mais uma Dura Aventura E Uma picaretazinha de diamante Finalmente O que é que é que eu manto de fora agora? Carne de podre Pode ir para o lixo E Concluímos assim mais uma aventura de Minecraft E Este imante de corda Se eu não quero isto aqui Vou pôr onde o ferro a cozinhar Pessoal É Quando começar o próximo episódio Já Tenho aqui o ferro todo cozinhado Vou organizar os baús e essas cenas E vou fazer o mais importante Pessoal Que eu devia ter feito Desde o início Casa Linda Casa linda E pode ficar a ver-te E temos aqui a nossa Casa linda Oh linda Não, não quero esta aqui Espera aí Não é assim Como é que se agora muda Waypoint Não, não quero esta aqui Não Ah, como é que se apaga? Espera aí Eu também não sou muito bom ainda nisto Off On Remove Espera aí Remove Yeah Vou pôr ali mais em cima Porque isto aqui está sempre aqui a atrapalhar Posso pôr aqui, pronto Já agora uma tochinha aqui Que isto está muito escuro aqui Ih, vai ficar aqui Quero a ver-te Vou ficar amarelo Olha que se lixo Casa linda Está feito Está aqui o nosso ponto A dizer casa linda E terminamos aqui Mais um episódio De Minecraft E eu só vou fazer uma coisa Que eu já estou ansioso Por fazer há muito tempo Yeah Já tenho picareta de diamante E pronto pessoal Espero que tenham gostado do episódio Subscrevam-me para assistirem aos outros episódios Que serão publicados em breve E ponham gostos se gostaram E não percam os próximos episódios Pessoal Portem-se bem Onde está aqui Eu vou fazer uma coisa Eu vou fazer uma coisa Eu vou fazer uma coisa